Todo o seu potencial que você tem hoje, para terminar o seu dia de hoje, você fala, cara, eu fiz tudo o melhor que eu podia fazer, eu não procrastinei nada, eu, cara, tratei as pessoas com muita educação, porque a gente entende que isso é um fator que potencializa as oportunidades, então eu trato as pessoas com respeito, eu trato as pessoas bem, eu fiz o meu estudo, eu ouvi uma posição divergente da minha, eu tive paciência, enfim, cara, tem tanta coisa para a gente melhorar o tempo inteiro, que se você acordar todo dia com essa missão de ser melhor um pouquinho, você já tem uma tarefa... Não tem como você dar errado. E quando a gente olha nesse lance de transformar esse potencial em potência, o Fábio olhando para a carreira, para tudo que você fez, para as coisas que você faz, você acha que você já utiliza o máximo do seu potencial? Não, eu acho que você nunca vai utilizar o máximo do seu potencial, eu acho que sempre tem espaço para crescimento, por melhor que você faça, por mais dedicado que você seja, por mais disciplinado, sempre tem espaço para crescimento, não existe... Um final. Não existe. Então o parâmetro é o progresso mesmo. É, não tem jeito. E aí o que acontece com o progresso? O progresso pressupõe uma zona de desconforto, porque como é que eu posso evoluir se eu não me arriscar? Pensa na humanidade, tudo que evoluiu, as pessoas correram risco para aquilo. Pensa numa aviação, primeiro cara, pessoa que vai tirar o avião do chão aqui, outro que agora vai cruzar o Atlântico, cara, uma insanidade. Se esses riscos não tivessem sido corridos, a humanidade não tinha evoluído. Assim é com qualquer nível da nossa evolução. Então a gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que visitar o extremo, onde as coisas extraordinárias acontecem. Quando você vai no extremo, não existe garantia no extremo. Você está ali, é uma coisa caótica, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que esperar, a maioria das coisas não está no teu controle, você tem que reagir a elas da melhor maneira, para que você possa ali conquistar alguma coisa. as pessoas tendem a buscar um conforto. Fala, não, agora está bom aqui, vou ficar aqui. Mas aqui nada acontece, aqui é o médio, aqui é o mediano, aqui é o medíocre. As coisas acontecem no extremo, e as coisas que acontecem no extremo geram desconforto. E o desconforto está ligado diretamente à evolução. Então se você pretende melhorar na sua vida, você tem que se colocar no desconforto. Você tem que se arriscar. E se arriscar significa não ter garantia. Então como é que eu me acostumo a viver sem garantia? Entendendo que a derrota não é fracasso. Entendendo que a derrota faz parte do processo. Então se eu perdi a medalha de ouro, fez parte do processo. Só preciso sair um pouco e olhar que é um processo. Eu perdi hoje, mas eu vou ganhar amanhã, eu ganhei ontem. Então as derrotas elas acontecem talvez mais frequentemente que as vitórias. E quando que eu sei, por exemplo, que essa derrota faz parte do processo? Ou quando eu sei que essa derrota foi porque eu não dei o meu melhor? Olha, se você não deu o seu melhor, você sabe que você não deu o seu melhor. Está claro. Então é algo consciente. É, é o consciente. Existe, como é que a gente... Se a tua pergunta fosse, como é que eu sei quando é a derrota e quando é um fracasso mesmo? Porque eu, puta, perdi. São coisas diferentes. O fracasso é quando você desiste. Que desiste seria o final de algo. É, cara, encerrei. Puta, aquela minha ideia, aquele meu projeto foi um fracasso. Entendeu? Tentei, fiz um monte de coisa, mas não deu certo. Derrotas você vai ter. Pô, você montou esse espaço aqui, esse podcast muito legal e tal. Quantos problemas você já teve? Não precisa nem contar, porque eu sei. Fazer um episódio só de... Entendeu? Assim, isso é fracasso? Não, isso são pequenas derrotas. Que você vai contornando com técnica, vai melhorando, vai melhorando o processo, vai ajustando aqui, ajustando ali. Vai arriscando aqui. Vai arriscando ali. Pô, vamos tentar desse jeito, vamos tentar daquele jeito. Até a hora que você entende, cara, achei o caminho. Aí isso é um sucesso. Ou você tenta, 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 fala, cara, não achamos o caminho, isso aqui é um fracasso. E aí você contabilizou o mestre Carlos Greice, que é o patriarca do jiu-jitsu, ele tem uma das frases mais famosas dele, é que o jiu-jitsu você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende, né? Então se você, se tudo aqui deu errado e você desistiu, você fala, cara, quais as lições que eu tirei daqui? Puta, eu fiz aquele, aquela vez eu fiz assim, deu errado, pá, pá, pá. Você vai aprender um monte de lições dentro de um fracasso. Ou seja, não tem problema também ter fracasso. Todo mundo tem, entendeu? O problema tá no medo do fracasso. Quando você tem medo do fracasso, ou medo da derrota, você se trava. Aí você não faz. Aí você não arrisca. Aí você fica sentado na potrona gostosa. Aí nada acontece. Aí nada acontece. Aí não tem desenvolvimento. Entendeu? E cara, sem desenvolvimento, você ficou pra trás. Não existe, só existe duas situações, né? Quando você fala de desenvolvimento. Seja pessoal, ou seja empresarial, corporativo, o que for. Ou você está subindo, ou você está caindo. Exatamente. Não existe estabilização. Até porque tem outras pessoas fazendo, se distanciando de você. Então, ou você está subindo, ou você está caindo. Se você não tá se desafiando, não tá correndo risco, não tá fazendo as coisas acontecerem, não tá realizando coisas... Você tá regredindo. Você tá regredindo. Você tá regredindo.